O Vermais desta terça-feira tá imperdível. Você vai descobrir a receita de mais um finalista da competição à procura do hambúrguer perfeito. Agora é a vez da Gianca mostrar todo o talento dela na cozinha. Será que ela sabe mesmo fazer o hambúrguer perfeito? A gente descobre juntos. E ainda! Eu te espero!